Que Ilha Bonita Amor, Itaparica Um vem, outro vai Amor que fica Que Ilha Bonita É essa amor, Itaparica Um vem, outro vai Amor que fica Ficam na cabeça Os momentos loucos de paixão Terra e mar Sonhos perdidos Em beijos ao luar Ficam na cabeça Os momentos loucos de paixão Terra e mar Sonhos perdidos Em beijos ao luar Terra e mar Sonhos perdidos Em beijos ao luar Terra e mar Sonhos perdidos Sonhos perdidos Música Que ilha é bonita essa amor, que tá parigando Um vem, outro vai, amor que fica Que ilha é bonita essa amor, que tá parigando Um vem, outro vai, amor que fica Que ilha é bonita, que ilha é essa amor, que tá parigando Um vem, outro vai, amor que fica Que ilha é bonita essa amor, que tá parigando Um vem, outro vai, amor que fica Ficão na cabeça, teus beijos loucos de paixão Teu corpo quente, enlouquece, me aquece o coração Ficam na cabeça, teus beijos, loucos de paixão Teu corpo quente, enlouquece, me aquece o coração Teu corpo quente, enlouquece, me aquece o coração Teu corpo quente, enlouquece Que ilha bonita é essa amor, Itapariga, um vem e outro vai Amor que fica, que ilha bonita é essa amor, Itapariga, um vem e outro vai Amor que fica, que ilha bonita, que ilha é essa amor, Itapariga, um vem e outro vai Amor que fica, que ilha bonita é essa amor, Itapariga, um vem e outro vai Amor que fica, que ilha bonita é essa amor, Itapariga, um vem e outro vai Amor que fica, que ilha bonita é essa amor, Itapariga, um vem e outro vai